Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje o recado de Deus está em Mateus capítulo 8, verso 24 a 26. Eis que sobrevém no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendendo o mar e os ventos e fez grande bonança. Uma coisa que nós temos que entender, é uma verdade absoluta. Se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que ele está no barquinho da sua vida. Se você ainda não fez esse convite, você tem a oportunidade de convidar Jesus para ser teu Senhor e teu Salvador. Agora, nós temos que entender, mesmo que você convide Jesus para ser teu Senhor e teu Salvador, você não está livre de passar pelas ventanias da vida. Você não está livre de passar por momentos de mar atribulado. Mas você tem que ter a certeza absoluta, Jesus não dorme, ele não cochila, mas ele trabalha para aquele que nele espera. Ele está bem presente na hora da angústia. Aqui nós vemos uma cena muito interessante, que narra Mateus, que Jesus estava dormindo e sobreviveu no mar, um vento forte. Venta ali, era tão forte que o mar ficou revolto e eles estavam assustados, apavorados, porque a água do mar estava entrando no barquinho e chegou um momento que acabou as forças, acabou as energias daqueles discípulos e agora eles gritavam, vamos morrer. Perceberam que Jesus estava no barquinho, acordaram Jesus e Jesus imediatamente, primeira coisa que Jesus faz, repreender a pequena fé daqueles homens, repreendeu a timidez, porque a timidez nos leva a nos apequenar diante dos problemas. Você se retrai diante dos problemas e você acaba agindo no braço, fica angustiado, fica ansioso, amedrontado, fica refém do problema, refém do medo. E quando Jesus se levanta, ele exorta, porque vocês estão aí tímidos, reajam, vocês têm a autoridade que eu deleguei a vocês. Então muitas vezes nós determinamos o que Deus pode fazer e o que não pode. Jesus pode fazer muito mais do que você pensa, imagina, você tem esse poder, a autoridade que Jesus já confiou a você. Então ande por fé, não por vício, nem por sentimento, porque se a gente olhar para o cenário mundial, olhar para o cenário do Brasil, a qual o país passa por um momento de abalo econômico, você vai ficar aí no teu barquinho acuado, amedrontado e você vai começar a cantar o cântico. Mais perto eu quero estar, oh meu Deus de ti, achando que o barco vai afundar. Saiba que Jesus está do seu lado, ele garante a tua sobrevivência. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É esse momento de turbulência, esse momento de ventania que Deus espera de nós. A atitude, a atitude de fé, a atitude daquele que confia em Deus. Saiba que Deus quer realizar uma obra extraordinária na sua vida, mas comece a orar, comece a profetizar as promessas de Deus, comece a declarar as promessas de Deus, porque a Bíblia deixa bem claro em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém de Deus, Deus quer agir através da sua vida. A Bíblia fala, Mateus 18, 18, o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, o que você proibir aqui na terra será proibido nos céus. E a Bíblia deixa bem claro também, Mateus capítulo 18, verso 19, tudo quanto pedir, diz ao Pai, tudo quanto você pedir, em concordância, Deus vai atender. Essa é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus nos ouve. Então não fique aí olhando para o problema e dando ibope para o problema. Comece a profetizar as promessas de Deus, comece a andar por fé, não ande por vista, nem por sentimento, mas profetize pela fé o milagre de Deus, dá ordem para que o vento cesse, dá ordem para que os demônios batem retirada, dá ordem para que as bênçãos do Senhor alcancem a tua casa, alcancem a tua família. Saiba que o Senhor entra em ação quando nós agimos em ação, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Nós temos que andar cheio do Espírito Santo de Deus para nós agirmos diante dos problemas, porque quando a gente está vazio, o que acontece? A nossa tendência natural é ficar amedrontado diante dos problemas, mas uma vida cheia do Espírito Santo, ele vê oportunidade diante das adversidades, ele consegue enxergar uma luz no fim do túnel, atrás da nuvem negra há um sol que brilha, o sol da justiça, atrás da muralha de Jericó há uma terra que manda leite e mel. Isso é visão de fé. Então não fique aí declarando a tua derrota, o teu fracasso, o casamento destruído, os teus negócios desmoronando, começa a agir por fé, ande na palavra, seja obediente aos princípios da palavra do Senhor, que você decida andar por fé e Deus agirá ao teu favor. E agindo Deus, quem impedirá? Saiba o que impede o agir de Deus nas nossas vidas é a incredulidade, é duvidar de Deus, é você agir no braço, mas nós devemos agir no Espírito. Quando vier os problemas, dobre o teu joelho e clame ao Senhor, e ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, ele vai agir. Então receba essa mensagem. Os discípulos aqui, quando eles contemplaram Jesus dando a ordem, vento cesse, mar se acalma, e o mar se acalmou, o vento cessou, e eles se prostraram diante de Jesus e reconheceram, tu és Yeshua Hamashia, tu és o filho do Deus vivo, tu és o rei dos reis, tu és o criador do universo, Senhor, tu és maravilhoso, o vento cessou, o mar se acalmou diante da tua palavra. Irmãos, o Senhor quer ser glorificado na nossa atitude de fé. Então haja em fé, porque a Bíblia fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então você tem o Espírito Santo, você foi ungido para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Então não olhe para as dificuldades, olha para as promessas de Deus e creia que o Senhor respalda, o Senhor está do seu lado, interagindo com você. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, eu quero orar por todos que estão passando por um momento de turbulência, de medo, de angústia, que os teus filhinhos se levantem e começem a orar, começem a exercer a autoridade a qual o Senhor nos confiou, Pai, poder e autoridade para manifestar as obras de Jesus. Pai, que o Senhor venha trazer paz nos lares, venha trazer conserto, venha trazer restauração, reconciliação, venha trazer, Senhor, alegria nos lares. Pai, eu oro e clamo a Ti, Senhor. Ministra, Senhor, ó Deus, a Tua unção nos lares, Pai, que haja paz, haja harmonia. Ó Deus, que o Senhor traga prosperidade, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga libertação na alma dos Teus filhinhos, Pai. Te repreenda agora, Pai, toda depressão, toda angústia, todo medo, toda vontade de desistir da vida, Pai. Que o Senhor traga libertação, traga restauração, traga a Tua paz, Senhor. Tu és o príncipe da paz. Que o barquinho dos Teus filhinhos possam, Senhor, atravessar outro lado, Pai. Que eles possam ver o cuidado de Deus, a proteção de Deus. O Senhor está no nosso barquinho e o Senhor nos leva em segurança, Pai. Eu abençoo a todos os Teus filhinhos, Pai. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com seus amigos. Eu peço também pra vocês que você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. Coloca o Teus pedido nesse chat que estarei orando e intercedendo por você. Shalom Adonai. A paz do Senhor.